Música Diretamente da capital do Vinho Paulista, Jundiaí, os velhos da balança, os meninos da estrada. Amigos de Jundiaí que estão agora começando na estrada para todo o Brasil e quiçá a América. Parabéns a eles pelo projeto deles, pela alegria de vida deles e o futuro vai ser enorme para eles. Um abraço da família. Para deixar registrado que a gente está em Joinville, onde a gente instalou a nossa geladeira e eles estão instalando a deles. E mais a TVzinha. Ah, show, é isso aí. Show. Tchau, gente. Tchau, vai estar com o canal lá. Tchau, tchau.